As buscas aos foragidos recebem a partir de hoje o reforço de mais um cão farejador. O animal está sendo cedido pelo estado do Mato Grosso e quem traz mais informações sobre esse assunto é Alexandre Fonseca que fala com a gente ao vivo, direto da redação. Boa tarde, Ale. Boa tarde, boa tarde Natália, boa tarde para você que está acompanhando o nosso TCM Notícia. A gente segue acompanhando a operação de recaptura dos fugitivos da Penitenciária Federal instalada aqui em Mossoró. A atualização que a gente tem no momento é essa, mas dois policiais penais e um cão farejador desembarcaram ontem em Natal e já vieram direto para Mossoró com o objetivo de contribuírem com a operação de recaptura de Davidson Nascimento e Rogério Mendonça. O cão foi cedido, como você já adiantou Natália, pelo estado do Mato Grosso. É um animal treinado para a busca de capturas de humanos e também, inclusive, tem a experiência em áreas de mata. O cachorro já participou de operações de captura de fugitivos do presídio de Água Boa, que fica a 650 quilômetros de Cuiabá. E também já participou de uma operação que resultou na apreensão de 360 quilos de drogas que estavam em um compartimento de um caminhão. O pedido para o uso do animal foi feito pela Secretaria Nacional de Políticas Penais. No momento agora, estamos no 23º dia de buscas pelos fugitivos. A operação se concentra ali na zona rural da cidade de Barauna, vizinha aqui de Mossoró e também que faz divisa com o estado do Ceará. No momento, a gente tem aí mais de 600 agentes participando de forma integrada da operação. São policiais federais, rodoviários federais, militares, civis e também a Força Nacional. A gente segue acompanhando, trazendo as informações atualizadas a respeito deste caso. Você que está nos assistindo também pode acessar o nosso portal, o tcmnoticia.com.br. Natália, é com você. Obrigada, Ale, pelas informações. Está aí as atualizações sobre as buscas dos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró. O nosso jornalismo sempre atento acompanhando essas novidades.